Rosa, picho! Ih, tô estranha. Pô, quem tá botando de noite sempre aí, velho? Que de noite, cara? Tá de dia. Não tá de noite, pô. Tá de manhã. Gente, é o horário de verão. Morning. Ah, é. Vai, 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 vai. Quem pegou o sabonete? Vai, 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 vai. Que sabonete? Vai, vai. Sabonete é o Adler. Ah, bocha esse carro. Já me diga esse sabonete, cai lá na piscina. Que bosta de carro, cara. Que bosta. 3-5, fica longe. Quem que era o Rosa? Quem que era o Rosa? Eu, né? Era ele. Eu, né? Rodei o Padawanis. Eu, né? Não te falar não, cara. Vem, Douglas. Vem, Douglas. Ah, vem aqui. Eu vou te rodar, sim. Vem, que aqui é galo, sim. Que é galo, sim. Não, não. Sai, sai. Pega teu vacuzinho aqui. Sai. Sai, 3-5. Sai. Ah, eu peguei o carro errado. Não vou conseguir chegar nem mesmo. Não, só o Toninho não conseguiu chegar. Eu tô em último. Fernando. Ah, alguém conseguiu chegar. Mas eu tô na corrida. Eu tô na corrida, hein? Eu tô com essa bosta, mas eu tô na corrida. Vocês conseguiram? Aham, claro. Ah, pegaram o vacuo, né? Olha aqui onde é que tem aqui, bicho. Fudeu. Ah, puta que pariu. Quem pegou o vacuo? Opa, isso que é bom. Assim eu gosto, assim eu gosto, que assim eu não tenho mais chance de chegar lá. Obrigado, quem bateu? Não pega o vacuo, não pega o vacuo. Putz, eu não cheguei, cara. Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Quem que é essa bombada aqui? Caraca, que dificuldade isso daqui, cara. Que bosta isso daqui. Que bosta isso daqui. Que bosta isso daqui. Quem que foi esse cara, hein, velho. Que bosta isso daqui. Filho da mãe. Eu vou passar agora, deixa eu pegar a mãe. Eu peguei a mãe de como passar aqui, ó. Ah, bati na quina, cara. Ah, seu vacuo, filha de uma desgraça. Passei, passei, passei. Eu peguei seu vacuo, Fernando. Como é que eu atrás de você, você me ferra, velho. Passei, senhores. Quem que tá no primeiro aí? Como isso é possível, cara? O cara mesmo, 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 mesmo atrás dele me ferra, velho. Como ele consegue isso, né, cara? Tá bom, eu sei que eu tô ferrado mesmo, então eu tô aqui. Eu tô atrás de você ainda, cara. Atrás de mim? Como? Como você conseguiu essa proeza? É o vacuzinho do Fernando. O Fernando é um vacuzão. Eu quero saber quem tá em primeiro, é o Douglas? É o Douglas? Deve ser, é o cara que menos fala tá em primeiro, novamente. É, velho. O Messi também fica quietinho aí, né, concentrado, não fala nada, velho. Só divulgando, só divulgando o canal dele, será um barulho. Só divulgando o canal. É, só divulgando, cara. Ele quer os inscritos do 3 e 5. Isso, é um barulho. Ele tem mais inscritos do 3 e 5 que fala que quer os inscritos dele, né? Pô, mas inscritos do bote ainda, o cara quer todo bote lá, que tá louco. O cara quer bote. Eu sei que eu tô... Eu tô dando pressão aqui. Eu também tô dando pressão aqui, mas o Douglas aqui tá longe pra caralho. Ele vai ter que serar lá, hein. O Douglas. Ok. Ah, bem, eu fiquei bom. Dá um check-pont aí, Douglas. Tu falou, pera aí. Olha o Leon, cara. O Leon reclama muito, cara. Eu vou ter um infarto assim, cara. O que tá falando do coração, velho? Chama a Nisse aí, Leon. De novo, não. Opa, segunda volta. Iniciei agora, hein. Caralho. Eu tô muito longe, vocês? Hã? Eu tô muito longe? Tá bastante longe. Eu iniciei a segunda volta agora. Eu tô aqui naquela parte, onde é que todo mundo se perdeu ali. Nossa, colega. Eu tenho medo dessa reta com borda vermelha, porque eu tenho um trauma de um certo rodo que eu levei. Eu quero saber onde é que tá meu amigo Douglas, velho. Tá concentrado. O cara nem fala. Acho que ele nem respira, cara. Não. Eu acho que ele deve jogar GTA com um balão de oxigênio do lado. Pra não ter trabalho de respirar, cara. E se não desconcentrar. É, velho. Opa! Tô vendo uma retardatária aqui na minha frente. Que delícia. Que delícia. Olha, eu me desconcentrado. 300 mil passos. Sério, velho? Como assim, bicho? Putz, batindo nesse negócio. Ah, não. Olha onde eu fui parar. Eu vi. Que bonito, Douglas. Gostei, cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Gravei. Gravei. Que que aconteceu aí, Cris? Não, tio. Eu travei bem na pontinha ali. Agora eu peguei o último lugar. De novo. Caracoles. E o melhor de tudo, eu te passei. Eu tô conseguindo, velho. Por enquanto, porque eu tô de Adas, né? Como você se sente, Drayton? Nossa, cara. Olha, eu tô conseguindo. Eu sinto o mestre da córdia jogando fora. Agora eu tô que não consigo mais chegar ali. Ah, velho. Aí é sacanagem. Não, não chora. Não chora. Opa, Dama. O senhor que tá em segundo mesmo. Claro, né, cara. Por que tá em segundo? O cara tá gravando. Sempre tá em segundo ou primeiro. É o primeiro, né? Porque se não tiver o que a gente faz, a gente não põe no canal. Não, eu tô brincando. Eu ponho tudo. Até quando eu perco. Eu também, velho. Eu também soube. O importante é a diversão que me aporçou no vídeo. Claro. Isso que eu importei. Hoje eu tive que assistir duas vezes o vídeo lá do Upire lá. Né, claro. Por que, né? Perdi o check-point, perdi o check-point. Fudiu, minha corrida. Delícia, delícia, delícia. Delícia. Quem sabe... Ô, tchau, 35. Eu não acredito que o sabonete vai ganhar a corrida, cara. Pera aí que eu vou pegar o vácuozinho dele. Acabei de passar o 35, como? O 35 ficou pra trás... Vai, 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 vai. Filho da mãe, cara. Mas eu tô... Mas eu tô no vácuo aqui, ó. Filho da mãe, cara. Que ladrão, cara. Que ladrão. Não deixei eu passar, cara. Filho da mãe. Foi boa. Essa foi muito boa. Foi boa. Essa foi boa pra caraca. Eu tava em primeiro, fui pra último e voltei pra primeiro e perdi. Pô. Foi boa. Gostei, gostei, gostei. Foi boa. Gostei, gostei, gostei.